Enquanto existia um traço meu na rua, acho que, meu irmão, eu tô sendo imortal, saca, imortalizando. Essa é a paraíba que foi feita para fazer arte. Pô, se eu não fosse grafiteiro, bro, se eu não fizesse arte, eu ia ter que me mudar para o Havaí, eu ia ter que surfar todo dia. Na Babilônia, tem que ter uma válvula de escape, né? Você vai para a rua, você pinta, você meio que se realiza, bro, ficar amarradão com uma pintura que você fez. Para mim é um lance muito mais espiritual do que apenas uma pintura só, é uma parada espiritual mesmo, saca? Às vezes eu preciso fazer minhas telas na rua, saca? Me sentir mais carioca, saca? Eu quando vejo meus desenhos na rua, nos lugares que eu ando, eu me sinto mais carioca, saca? Às vezes eu vou para um lugar, estou sem dinheiro para voltar, sem carona, eu volto andando, vou vendo meus grafites, parece que eles estão me acompanhando na rua, saca? São meus amigos que estão ali. É verdade de mim, né, bro? Tipo, quando eu morrer, o que vai ficar vai ser eles, entendeu? É verdade de mim, né? É verdade de mim, né? É verdade de mim, né?